Olá, bom dia. Daqui a pouco tem início a cerimônia de entrega de 1.032 casas do conjunto José Rodrigues de Souza pelo programa Minha Casa Minha Vida em Capanema, no Pará. A presidenta Dilma Rousseff participará da cerimônia. Vamos falar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está na cidade paraense de Capanema e vai acompanhar o evento. Bom dia, João Pedro. Olá, bom dia, Daniela e bom dia a todos. É isso mesmo, são 1.032 moradias que vão ser entregues hoje aqui no residencial José Rodrigues de Souza, em Capanema, no Pará. O investimento total aqui no empreendimento foi de cerca de 53 milhões de reais e as moradias são destinadas para famílias com renda de até 1.600 reais por mês. O condomínio tem infraestrutura completa, inclusive com áreas de lazer e convivência e uma parte das residências é acessível a pessoas com deficiência. Segundo a Caixa Econômica Federal, em todo o país já foram beneficiadas mais de 8 milhões e 500 mil pessoas com entrega de cerca de 2 milhões e 100 mil moradias. Obrigada, João Pedro, pelas informações e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a entrega de moradias, sobre a cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida no Pará. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto